Relevar a nossa adolescência, né Tom? Sem poderá fazer, sem que tentou me vencer, a barra do amor de Deus Quando o cheiro cresce, tudo esqueci, não tem o bem O nosso louco é errado, o meu reto, talvez Mas na verdade na esconde a sangue adivinei Eu carrego o movimento, a Deus da dor de antes Trago você, no horário do dia eu carrego o movimento A mão da harmonia, na verdade na esconde a sangue adivinei Que a verdade na esconde a sangue adivinei Talvez um poema no alto de ilusão Nem sei se me vale a pena, talvez só me reforre Eu que saio, mas na verdade, o seu rosto me distrai E com o rádio, com o meu espaço, meu caldo, meu sol Eu respiro bem no mundo, muito eu digo no fundo O meu rosto é de coragem, mas você me sorriu Lá que foi a coragem, você me riu Lá que foi a coragem, você me sorriu Lá que foi a coragem, você me sorriu Lá que foi a coragem, você me sorriu